Vá lá rapaz Vamos embora daqui Oh dentuça Pronto, pronto, pronto Já não estamos juntos Eu sempre nos vi num futuro Puro, puro A ir contigo a um lugar melhor Eu não quero estar onde não vai encontrar O brilho que é ter Eu só quero estar se for onde estás Correr com a mim Ai, ai, ai Tu não estarás sozinho Olha para trás e irás ver Que há alguém Para te seguir Para um Vou te seguir Para um Vou te seguir Para um Lugar melhor Para um Lugar melhor